Vamos falar um pouco do Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo, que traz informações que diz respeito à nossa vida, é quando ele é interpretado com os princípios da lei divina e não interpretado ao pé da letra, como vemos aqui. Se a vossa mão é o motivo de escândalo, cortai. Então, se você for levar realmente ao pé da letra, você vai cortar a mão, porque ele é o motivo de escândalo, então é o pé da letra. Mas, quando é levado para os princípios da lei divina, o que é que diz? Se a vossa mão é o motivo do vosso escândalo, cortá-la. Ou seja, se o que você tem está sendo medo de se escandalizar, é melhor que você tome cuidado. Você se eduque, eduque as suas posturas para que ela não lhe leve ao escândalo. Esse senso é levado aos princípios da lei divina. Por quê? Porque sendo o homem, nós, espíritos encarnados e desencarnados, seres morais, ou seja, seres que pensam, nós influenciamos e também, vamos dizer assim, desobedecemos a lei divina. Nós infligimos a lei. Então, nesse infligir da lei, que é o quê? O uso do nosso livre-arbítrio de forma desacervada. Nós usamos o nosso livre-arbítrio de tal forma que nós exageramos e interferimos na lei, que é uma lei de equilíbrio, e nós temos que responder por esse desequilíbrio. Não é que vamos prestar contas a Deus. Nós não temos contas a prestar a Deus. Nós temos contas a prestar para nós mesmos. A corrigir os nossos dramas, as nossas perturbações. O desequilíbrio que nós causamos a nós mesmos. Nós não causamos desequilíbrio a ninguém. Nós causamos a nós. Por quê? Porque as consequências geradas, somos nós que vamos responder. Então, essa conversa que tem a fisiologia de que o homem é do ídico que arrasta do pai e da mãe o gênesis, que tem lá toda a vida orgânica, a identidade nossa está registrada nos gênesis. A nossa árvore genealógica está registrada nos gênesis, segundo os fisiologistas. Então, nós arrastamos tudo de bom e de ruim que tem papai e mamãe, quando, na verdade, a coisa não é bem por aí. Nós arrastamos os caracteres fisiológicos, a organização física, mas, no que se refere à questão moral, não. Nós não arrastamos, porque nós somos criaturas de vidas pretéricas. Nós já existimos antes de reencarnar. Nós não nascemos, nós nos aproximamos do corpo para que o nosso perispírito, que é o molde que nós temos, porque, sem ele, as nossas células não se acomodariam, não agrupariam, né? Porque o que faz o perispírito? O perispírito é como um molde que a gente faz, vamos dizer assim, de um boneco, né? Um molde de um boneco. E, ali, a gente faz ele no pano e, ali, costura para a gente ter uma certa percepção. E esse molde, que é o perispírito, ele tem por objetivo agrupar as células físicas para que elas tomem forma humana. É por isso que o corpo, sem o espírito, ele forma-se uma bola de carne. Porque não tem um molde para moldar o corpo para que o espírito, nós, nos aproximemos, que nós não entramos no corpo, nós ficamos próximo ao corpo, ligado pelo perispírito, né? E o corpo nasce, não é nós que nascemos, é o corpo. E nós vamos, agora, animá-lo. Então, nessa reencarnação que nós temos, nós temos o nosso livre-arbítrio, que é dado por Deus. Mas nós nos acervamos com ele. Quanto mais nós temos o livre-arbítrio voltado para a aquisição material ou intelectual, nós agimos de forma interperante. Nós não temos a cautela e a educação que a dor, quando nos assola ou nos visita, nos faz ter. É aí que entra Leão Delis, no livro, Depois da Morte. A dor serve para acalmar as almas fogosas. Porque enquanto nós não a sentimos, nós desafiamos até a Deus. Mas quando ela nos bate a porta, nós nos tornamos o mais humilde das criaturas. Porque ela é o educador ferreiro. Ela não nos dá crédula, né? Ela nos diz, nos para e nos mostra que nós devemos raciocinar, pensar, antes de fazer. Mas aí se pergunta, e por que muitos a dor visita em determinado tempo? Primeiro que, a fase das nossas vidas, elas são ditadas pela lei divina. Muitas das vezes, a gente leva determinado tempo em vários comportamentos, várias atitudes e pensamentos. Principalmente no que se refere à vida física. Nós estamos sempre buscando, buscando, buscando. A dor nos assola, nos visita. O homem procura primeiro quem? Deus. Porque nós só buscamos Deus quando estamos no ente. A dor nos faz, alguns, porque tem muitos que são tão endurecidos que não tem dor certa. Ele cai em Deus e faz de Deus um tirano. Quando não xinga, né? Quando não xinga, né? Porque muitos xingam. Chama de tudo, qualquer tipo de nome que se possa imaginar. Mas o que é que acontece? Nós sempre buscamos o Criador para livrar-nos das nossas dores. Para tirar as nossas dores. Por quê? Porque a religião fez do homem um ser mortal e Deus, como Jesus, como bode expiatório para levar a sua doença quando ele estiver doente ou quando ele não tiver mais condição de errar. Porque a dor que ele sente não o permite mais agir daquela forma. Então, ele é obrigado a parar. Nós somos obrigados a parar. E aí vamos recorrer a Deus. Querendo que Deus tire aquilo que nós mesmos buscamos. A cada um segundo suas obras. Né? Por que a cada um segundo as nossas obras? Porque nós não somos criaturas nascidos de um gênesis e nos acabamos no túmulo. Nós somos criaturas espirituais. E as nossas ações, elas permanecem enquanto estamos encarnados e desencarnados. O homem não deixa de sofrer as consequências das suas más ações porque ele morreu. Muito pelo contrário. Ele continua sofrendo porque se esse sofrimento não for físico, como não é, mas é um sofrimento moral, como? Voltado para as ideias, onde a sua descrença, a sua desobediência, a sua permanência no erro, na dureza dos sentimentos e não querer admitir que ele é o promotor da sua infelicidade. É um sofrimento moral, sem falar que a lei continua agindo. Né? Aí vamos agora para o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque aqui na questão, a porta estreita, é uma avaliação dos Espíritos muito convidativa ao raciocínio. Porque o Evangelho, quando a gente leva para o pé da letra, ao pé da letra, a gente fica como fita cassete, repetindo a mesma coisa, sem saber o sentido. Mas quando nós trazemos, é por isso da importância da letra, a leitura dos livros da codificação do seu princípio. Porque a gente começa a entender pelos princípios da reencarnação e não pelos princípios da religião. Vamos lá. A porta estreita Entrai pela porta estreita, porque longa é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz. E muitos são os que por ela entram. Entra um. Quão pequena é a porta da vida? Quão apertada é o caminho que a ela conduz? E quão poucos o encontram? Isso é São Mateus 7, 13 e 14. Tendo-lhe alguém feito esta pergunta, Senhor, serão poucos os que se salvam? Responde-lhe, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão para a escola e não poderão. E quando o pai de família, ouve entrado e fechado a porta, e vós de fora começares a bater, dizendo, Senhor, abrem-nos, ele vos responderá, não sei de onde sois, pois pois, a dizer, comemos e bebemos na tua presença, e nos destruíste nas vossas praças públicas. Ele vos responderá, não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. E, então, haverá prantos e ranger de dentes, quando vê-lhes que Abraão, Isaac, Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus, e que vós, outros sois dele, expelidos. Virão muitos do Oriente e do Ocidente, do Setetrião e do Meridia, que participarão do festim do reino de Deus. Então, os que foram os últimos serão os primeiros, e os que foram os primeiros serão os últimos, pés São Lucas, 13, 23 a 30. Larga-lhe a porta da perdição, porque são numerosas as baixinhas mais, e porque o maior número, em vereda, pelo caminho do mal, é estreita a dar salvação, porque há grandes esforços sobre si mesmo. É obrigado o homem que a queira transpor para vencer suas mais tendências, coisa que poucos se resignam. É o complemento da máxima. Tal é o estado da humanidade terrena, porque sendo a terra mundo de expiação, nela predomina o mal quando se acha transformada. A estrada do bem será a mais perguntada. Aquelas palavras devem, pois, entender-se em sentido relativo, e não em sentido absoluto. Se houvesse de ser este o estado normal da humanidade, teria Deus condenado a perdição, a imensa maioria das suas criaturas, suposição inadmissível, desde que se reconheça que Deus é toda justiça e bondade. Mais de que delitos esta humanidade se houverá, feito culpada para merecer tão triste sorte, num presente e no futuro, se toda ela se achasse degredada na terra, e se a alma não tivesse tido outra existência. Por que tantos entrados postos diante de seus passos? Por que essa porta tão estreita que só, há muito pouco, é dada pelos pontos? A sorte da alma é determinada para sempre, logo após a morte? Assim é que, com a unicidade da existência, o homem está sempre em contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus, com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos. O horizonte se alarga, faz-se luz sobre os pontos mais obscuros da fé. O presente e o futuro tornam-se solidários com o passado. E só então se pode compreender toda a profundeza, toda a verdade, toda a sabedoria das máximas do Cristo. Aí vem aqui outra questão. Esse livro de Carlos Bernardo Moreira, muito interessante, A Doa, Luta e o Recomeço. Aqui, Carlos Bernardo conta vários fatos de pessoas que passaram por um tema e que foram por ele socorrido. Carlos Bernardo Moreira foi um grande trabalhador da doutrina espírita. Ele tornou-se um gigante. Ele tornou-se gigante. Mesmo com toda a sua limitação física, que nós sabemos, como ele mesmo dizia, que ele era um espírito doente, como todos nós somos. Mas não foi por ser um espírito doente que ele limitou-se simplesmente a dizer que era doente. Mas ele arregaçou as mangas e foi de encontro à dor humana. Foi o espírito doente que curava os doentes. Não foi o espírito doente que se tornou doente para os outros. É muito diferente, porque é válido dizer o seguinte. Todos nós somos doentes. Todos. Agora, a escolha, os espíritos, não tiram de ninguém. A doutrina espírita não vai tirar aquilo que nós merecemos passar, que fizemos por onde merecei passar. Nós podemos, com o trabalho, a dedicação, o carinho e o sentimento pelo outro, transformar, não para hoje, mas para o amanhã, a nossa situação. Porque é válido dizer, nós passamos e vamos continuar. É como o León Denis diz, aqui, também no livro, depois da morte. A dor serve para nos equilibrar e nos educar. Porque muita gente diz assim, se eu ficar bom, eu vou fazer isso. Não fazia, 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 não fazia. Porque se fizesse, não estaria na condição que está. Se nós, nós doentes como somos, que quando nós estamos passando pelas nossas agonias, nós dizemos assim, Se eu pudesse, eu faria diferente. Então, é melhor nós começarmos, desde que já, doente a fazer diferente. Porque a nossa situação não vai mudar. Isso, quando a gente fala assim, não é que a gente está querendo, estamos querendo passar uma força que nós temos, não. Nós temos que ser concretos. Nós vivemos sobre a visão de uma lei. E essa lei, ela não vai tirar do homem aquilo que ele buscou sem trabalho. Porque muitos dirigentes espíritas erram. Quando sobe na tribuna, esquece de dizer que aquele que ouve é o promotor do seu destino. Nós temos que aprender a deixar de ficar como, simplesmente, ouvintes. E colocar as nossas mãos para trabalhar. Usarmos a inteligência que todos nós temos. Os talentos que Deus nos deu. E se não tivermos, procurarmos aprender. Eu me lembro, há semanas atrás, que eu contei aqui, eu relatei a minha situação que eu vivi e continuo vivendo. Mas se eu não tivesse feito o que eu fiz, eu estaria em estado pior. Se fazendo o que eu fiz, eu ainda me conto em sofrimentos terríveis. Se eu não fizesse, eu estaria pior. Então, é como muitos espíritos, que com a sua dor, curava a dor dos outros e a sua não. Eu curei a dor de muita gente, porém a minha ainda continuo sentindo. Mas eu continuo buscando curar. Porque eu estou fazendo para amanhã, não para hoje. Porque hoje, eu estou sofrendo as consequências de ontem. E se eu não tomar cuidado, a coisa piora. Porque as nossas atitudes ainda pesam e muito. É por isso que, às vezes, as pessoas dizem assim. Fulano é uma pessoa realizada, uma pessoa que não é ignorante. Se realizou na vida, está doente. Foi acomedido de um câncer. Por quê? Será que foi Deus que deu esse câncer a ele? Ou foi a continuidade das suas más atitudes, independente de nossas realizações, minha gente? A gente vai ter as consequências. Porque nós continuamos a errar. Nós continuamos a interferir na lei divina de forma inconsequente. É por isso que a doutrina espírita, trazido, os princípios da imortalidade da alma, leva o homem a se educar. E é triste a gente até, quando eu li o livro Depois da Morte, quando o mestre Denis diz, A dor é o único meio de nós nos libertarmos das nossas intervenções. É por isso que eu sempre digo. A doutrina espírita, ela tem os seus termos de ação. Ela diminui, na verdade, os nossos sofrimentos. Claro que os espíritos nos ajudam, né? Quando nós somos tomados de dores terríveis, muitas das vezes, não há uma consequência pior, porque esses espíritos interferem. Eles interferem, ele nos ajuda. Mas, se o homem, como disseram, nos livros dos apóstolos, que segundo Jesus colocou, quando ele curou o obsidiado e disse, Vaz e não peques mais. Na linguagem, naquela época de determinados países, pecar tem um outro sentido, né? Mas ele se coloca o pecar como erro. Por quê? Porque eu posso chegar aqui no centro, no instituto, e ter realmente certos méritos, né? Que me possibilite, me curar do câncer. Mas não me curou com o espírito. Eu não me eduquei, eu não me equilibrei, então vou continuar adquirindo câncer. Ontem eu vi uma reportagem no programa, que eu sempre assisto, dia domingo, relacionado à questão do uso das nossas defesas orgânicas contra doenças. Mas esses cientistas se questionam por quê funcionam em umas pessoas e em outras não. Por quê? Porque muitas das vezes o mal ainda está atuante. e eles também dizem o seguinte, não é porque a cura se estabeleceu naquele momento que nós podemos dizer que está curado. Nós só podemos dizer que um paciente está curado de uma doença quando ele leva anos e anos e anos e aquela doença não aparece. Mas muitas das vezes há um determinado tempo e a doença retorna. então nós não podemos dizer que o paciente está curado. Então, até na questão do estudo da medicina, os profissionais têm suas dúvidas. Sabe por quê? Porque o homem é um ser moral. Ele continua agindo e as suas ações geram nele repercussões no organismo e no seu pé de espírito. É por isso que nós não nos libertamos das nossas mazeras de hoje para amanhã. Mas é de trabalhos contínuos na ida e vinda, na ida e vinda quando nós não mais necessitaremos reencarnar. mas vamos continuar. Aí que eu estava na fila para resolver um problema e aí uma criatura disse assim, a gente começou a dizer assim, rico não sofre, rico não sente dor, porque tudo ele resolve com dinheiro. Eu disse, engano da senhora, me perguntei, engano. Ah, por quê? Porque o rico ele só tem um detalhe o dinheiro, mas a dor que eu e você sentem, ele também sente. E o dinheiro não sana a dor dele, tanto sim que ele baixa o hospital, as UTIs estão cheias. Por que o dinheiro não libertou da dor? Ah, mas tem assistência. Mas assistência não tira dor. Nós estamos aqui falando de dor. A assistência não tira sofrimento. Quantos ricos estão em cima da cama e o dinheiro não consegue sanar? Por quê? Porque o sofrimento ele está no espírito e não no corpo. O dinheiro pode sustentar as situações físicas, as necessidades físicas, mas a dor, meu filho, ele não vai deixar de sentir. É por isso que nós, a dor é para todos. Porque se o outro está sofrendo e eu desdenho, eu não saberia que o outro sofre. Então, já é um erro. Então, eu também vou passar pelo sofrimento. Olha só, para vocês terem noção do que eu estou dizendo, vamos para o mestre de Carlos Bernardo Loureiro. Perguntaram-me, isso ele está relacionando a um fato que ocorreu com o encarnado. Perguntaram-me e perguntam os pacientes e os familiares o porquê do sofrimento, das dores, das aflições. É claro que jamais tentei passar numa imagem de guru ou algo que o valha. Incluo-me no processo existencial a que todos, sem exceção, neste plano de provas e expiações, se encontram, julgindo afinal de contas, julgidos, afinal de contas, afinal de contas, afinal de contas, ou seja, afinal de prestar contas, entendeu? E para lembrar, Benedito Cross, o grande filósofo italiano da modernidade, o espelho da água que reflete a paisagem faz parte da paisagem. Os revéses por que passamos, esclareço, são frutos dos atos que praticamos ao longo das nossas existências, tanto no plano corpóreo como no plano corpóreo. Não foi sem razão que Jesus, o Mestre do Espírito, anunciou a lapidar a sentença a cada um segundo suas obras e adiante estabelece a perfeita proporção entre o ato e sua repercussão. A ninguém será dado um fardo maior que as suas próprias forças. Isso quer dizer continuo a elucidar, continuo a elucidar, que o sofrimento não fica ao sabor do acaso ou simplesmente ao hábito da boa ou má sorte do indivíduo. não é? Então, por que muitas pessoas pelo intermédio da dor nós conhecemos o Espiritismo? Muitos pela dor. Por quê? E muitos o recusam. Lembremos que o conhecimento do Espiritismo também é uma oportunidade que poucos dão importância. porque o conhecimento do Espiritismo vai nos levar a conhecer o que se passa conosco. O propósito da vida, o porquê que nós sofremos, o porquê que a dor não vai sanar de uma hora para outra. O homem tem que buscar o trabalho e quando não pode trabalhar porque a dor é intensa, a aceitação. Porque esses caminhos que nós escolhemos não será modificado pelo simples fato de querer. a gente quer. Mas assim como nós trabalhamos para infringir a lei, temos agora que trabalhar para nos equilibrarmos. É aí que está. É aí que se encontra o nosso céu e o nosso inferno. O porquê que muitas das vezes a nossa mediunidade ela é tão, vamos dizer assim solicitada e muitas das vezes os médios preferem ficar doente. Preferem negar a existência de si mesmo, não é dos espíritos, de si, porque quando nós negamos a nós mesmos, nós vivemos desnortear. porque nortearmos com os princípios da imortalidade da alma primeiro em nos crer espíritos nos tira o maior do sofrimento, a incredulidade. Daí nós vamos buscando os meios salutares que nos possibilite ter forças para trabalharmos mesmo com a dor, com o sofrimento, com o desespero, com as agonias, mas trabalharmos. É melhor que estar na cama. Né? Então, hoje, quando muitos médios que batem a casas espíritas tomados de saúde, de perfeição e renegam essa benfeitoria que Deus nos faz, que Deus nos dá, é lamentável, porque a responsabilidade cairá sobre cada um de nós. Há muito que foi dado, muito será cobrado e também será tirado, porque muitas das vezes a gente lamenta, né? Por vermos certos irmãos brilharem com a sua potencialidade mediúnica e a gente lamenta por não ter. Por quê? Será porque Deus foi injusto? Ou nós mesmos escolhemos esses caminhos torturosos? Torturosos? Fomos nós que escolhemos. Aí é que vem uma questão. Quando nós estamos nas nossas plenas de saúde, com o psiquismo equilibrado, nós não queremos conta com nada que é decente. Mas quando nós estamos com a dor acirrada, nós queremos tudo que é belo, queremos fazer tudo, queremos criar tudo, queremos ser tudo, mas aí a dor já tomou conta. Agora você quer, mas o seu querer vai ser envolvido com a dor. A lei possibilita quando nós, mesmo doentes, trabalhamos acirradamente. porque muitos espíritos encarnados que se dedica à dor humana com suas dores, com suas agonias, têm uma assistência espiritual notável. Foi porque Deus foi bonzinho com ele e com o outro? Não. Ele se predispôs, foi dado a ele. Lembremos que Kardec não foi escolhido. Kardec se escolheu. Kardec se escolheu. Porque adiante dele tinha muitos para fazer o trabalho. Mas ele se deu a fazer o trabalho e se saiu muito bem. Usou das ferramentas que ele tinha, da mais nobre, usou dos meios que ele também criara e brilhou. Com nós não vai ser diferente. Então, muitas das vezes, a gente se pergunta por que fulano se desenvolveu tanto e eu não? Por que fulano tem setas assistentes escritórias? Porque fulano fez por onde? Ele buscou. Foi ele que quis dar-se a oportunidade. Deixamos sempre evidente que aqui não existem privilegiados. Então, não anulemos a nossa inteligência porque somos irrefeitos. Eu fiz, eu errei, mas eu posso fazer melhor. Eu continuo errando. Paciência. Paciência. O que Deus me deu para fazer é como eu sempre digo. Deus me deu a oportunidade de fazer assim. Se eu não estou fazendo melhor, porque ainda não tenho capacidade, não tenho competência, mas pelo menos eu estou fazendo. É isso que para aqueles que me criticam, que eu não sei falar, que eu não sei português, pouco estou me incomodando. Porque eu estou com a minha limitação aqui, tentando fazer algo. E quem está me criticando não está fazendo tanto para mim. As suas criticas não valem nada. Não estou me incomodando. Né? Então é isso que a gente tem que ver minha gente. Nós não devemos ficar ouvindo o que o outro faz de negativo. Mas nós temos que ver o que ele aprendeu a fazer que ainda nós não sabemos fazer. Há exemplo de Carlos Bernardo de um arapiraca que era chamado de louco porque fazia desobsessão às vistas de todos. Quantos arapiraca tirou da loucura? foram muitos. Aí a sua atitude mudou o curso da sua vida? Não. Infelizmente não. Pelo menos na reencarnação atual. A gente se sente triste porque nós vemos que o trabalho que nós fazemos não modifica de imediato as nossas ações. mas temos a consciência da mudança. Temos a consciência de que não aquilo que as pessoas sempre falam. As pessoas sempre falam assim os espíritas existe um brau. Façamos uma análise. Existe um brau pior do que a terra? O que é um brau? É a vibração dos espíritos. Isso é um brau. Observem. o meio que nós vivemos que nós criamos. Isso aqui não é um brau. Isso aqui é a oitava maravilha do mundo. Aqui só tem miséria, só tem doença, só tem dor, só tem tristeza, amargura. Que beleza tem isso aqui? Nenhuma. Mas isso, essa visão, é para aqueles que, é como eu digo, buscarem os princípios da doutrina espírita, porque senão você fica a vc das ilusões. É por isso que muitos dizem assim, ah, se não tiver festa, não tem alegria para ele. Para ele. Porque o que consiste as festas e alegrias para ele? As bebedeiras, as orgias, as cachaçadas, que lá na frente terão suas consequências. Hoje uma família se reúne para as festividades. Não que nós somos contra as festividades. Não somos, mas somos a favor da festividade sadia, aquela que nos faz ter saúde, não tirar saúde. Aí levamos nessas festividades, bebendo, comendo em excesso. Aí chega uma época em que um caioente, a arte ou a alegria da família, quando caiu doente a gente não pode mais fazer feste. Claro, viver o ano todo, o tempo todo envolvido nos excessos, alguém arrega o princípio da doença, pronto, acaba a folia. O que não acontece com as festividades sadia, onde você tem ali uma reunião, uma discussão voltada para a realidade do espírito, para a conversação sadia, os alimentos sadios, claro, minha gente, não vamos distorcer as coisas, o corpo exerce influência sobre o espírito, e quanto mais você cuida desse corpo, você tem possibilidade como espírito de desfrutar de meios melhores, então, claro, você leva anos a fio na cachaçada, na bebedeira, nos excessos, a tributação da felicidade, lá na frente, a felicidade vai bater a porta, olha o rombo da felicidade, porque é o rombo que dá, a doença, deixa o rombo, deixa o tamanho no bolso, porque você tem que gastar, então, para mim, eu não vejo essa festividade com motivo de alegria, nesse aspecto não, nesse aspecto não, no aspecto que se refere à união sadia, sim, porque Deus nos deu a inteligência para nós sabermos lidar com os meios físicos, com as situações, com as vibrações, mas nós não estamos sabendo, então, vamos nos queixar de quem? De nós mesmos, é por isso que quando nós estamos doentes, nós queremos tudo, não vamos ter nada, porque quando tivemos, não buscamos, rejeitamos, é a mesma coisa do, é, da dor que nos leva a conhecer o espiritismo, e nós rejeitamos, será que vamos ter sempre essa oportunidade? Deus é quem sabe, eu acho que não, eu acho que não, porque até para nós aliviarmos a nossa dor espiritual, eu acredito que seja algum mérito, e nós temos que aproveitá-lo, nós temos que aproveitá-lo, aí eu vou fazer uma reflexão para a gente encerrar, a respeito de umas situações que eu estava vendo, a gente lamenta muitas das vezes, por vermos pessoas em situações que se encontram, e às vezes a gente, claro, por sermos espíritas, né, irmãos, e por termos um objetivo maior da solidariedade universal, não é a solidariedade restrita, mas universal, a gente busca até querer mudar a situação da pessoa, mas aí a gente vai vendo no cotidiano, ao longo do tempo, a natureza da criatura, e a gente para a ser de ela, ela está no meio que ela precisa crescer, e se você tentar mudar aquilo, você vai sofrer as consequências, porque a criatura está mostrando que ela é merecedora daquela situação, ela é merecedora, então a gente tem que ter muita cautela com esses arroubos de ajudar, a gente tem que ter calma, hum, porque se não sabe o que que acontece, nós somos assambarcados por essas pessoas que têm uma certa pitada, sabe, não digo de maldade, mas assim de, como é que se diz, não seria bem maldade, de malícia, porque elas querem sempre tirar vantagens, então nós temos que ter cuidado, que nem sempre o que aparenta ser ele, aí é que entra a questão da percepção psíquica, da observação do outro, né, para que nós não fiquemos naquele sentimentalismo, naquela coisa, querer, como é que se diz, acarinhar de uma forma exacerbada, sem uso do raciocínio, porque nós seríamos prejudicados, a gente tem que ter que dar cautela, não é todo mundo que está no estado de coitadinho, porque ele é coitadinho, não, não é todo mundo, e nós temos que ter muito cuidado, porque nós somos criaturas que enquanto nós estamos sofrendo, nós estamos muito humildes, mas quando nós temos a melhora, nós levantamos as nossas cristas, não é verdade? Nós levantamos as nossas cristas, coisas, é por isso que a dor, ela serve para nos educarmos, porque cada vez que a gente lança certos comportamentos, ela nos aperta e a gente para para ver que vamos sofrer, né? 1 Correção à porta estreita 3 Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição espaçoso caminho que a ela conduz, e muitos são os que por ela entram, quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos encontram, S. Mateus, capítulo 7, v, v, 13, 14, 4. Tendo-lhe alguém feito esta pergunta, senhor, serão poucos os que se salvam? Respondeu-lhes ele, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não o poderão, e quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós, de fora, começar desabater, dizendo, senhor, abre-nos, ele vos responderá, não sei de onde sois, por vós eis a dizer, comemos e bebemos na tua presença e nos instruíste nas nossas praças públicas, ele vos responderá, não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Então, haverá prantos e ranger de dentes, quando virdes que Abraão, Isaac, Jacob e todos os profetas estão no dele expelidos, virão muitos do Oriente e do Ocidente, do Setentrião e do Meio-dia, que participarão do feste no Reino de Deus. Então, os que forem últimos serão os primeiros e os que forem primeiros serão os últimos, S. Lucas. Capítulo 13º V. V. 23 a 30, 5. Larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões, mas e porque o maior número envereda pelo caminho do mal. E estreitada salvação, porque a grandes esforços sobre si mesmo é obrigado o homem que a queira transpor, para vencer suas más tendências, coisa que poucos se resignam. E, complemento da máxima, muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Tal o estado da humanidade terrena, porque, sendo a terra mundo de expiação, nela predomina o mal. Quando se achar transformada, a estrada do bem será a mais frequentada. Aquelas palavras devem, pois, entender-se em sentido relativo e não em sentido absoluto. Se houvesse de ser esse o estado normal da humanidade, teria Deus condenado a perdição à imensa maioria das suas criaturas, suposição inadmissível, desde que se reconheça que Deus é todo justiça e bondade. Mas, de que delitos esta humanidade se houvera feito culpada para merecer tão triste sorte, no presente e no futuro, se toda ela se achasse degradada na terra e se a alma não tivesse tido outras existências? Por que tantos entraves postos diante de seus passos? Por que essa porta tão estreita que só há muito poucos é dado transpor, se a sorte da alma é determinada para sempre, logo após a morte? Assim é que, com a unicidade da existência, o homem está sempre em contradição consigo